Falei! Wow! Sejam bem-vindos a mais um Daily Vlog aqui no canal. E, mano, no dia de hoje a gente acordou cedo de novo. Ainda bem que... Tá me imitando? Me imita aí, Tava. Fala aí, Tavaizinhos aqui. Mas você é gordão. Ah, cara. Mas é assim que o pessoal gosta. Ah, que você é gordão. O pessoal tava achando ruim que a gente trolou três vezes. Achou. Eu também achei ruim. Você achou ruim? É a gentilidade de mim mesmo. É a gentilidade de mim mesmo? Eu nem conto que eu chorei um pouquinho ontem. Mas você merece, não merece? Mereço não. Por que não mereço? Porque você não toma banho, porque você irrita a gente. Eu tomei banho e meu quarto tá cheiroso. Você mesmo fala. Você não. Você irrita a gente, você irrita a gente. É mentira? É mentira não. Você não irrita a gente? Irrita. Ah, então. Vocês viram como é que tá a piscina já? Dá orgulho agora de olhar. A gente conseguiu, velho. Ela já tá ligando já. Não tá bonitinha, bonitinha. O cara quer me tacar na piscina aqui, ó. De novo. Todo dia alguém é tacado nessa piscina. Ô, atenção, porém. Ainda falta encher mais um pouquinho a piscina, ó. Mas já tá ficando melhor do que tava antes, ó. Então é isso aí. Vou sair pra comer alguma coisinha. Vou almoçar que eu tô morrendo de fome. Vai todo mundo almoçar. E é isso aí. Daqui a pouco a gente volta aí. Pra quem tá perguntando sobre quem é a menina que tá aqui na mansão Akati. Se tem uma menina na mansão Akati. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar. Mais tarde eu volto pra vocês e falo dessa história da menina que tá na mansão Akati. Depois aí vocês vão adivinhar quem é. Vão tentar saber quem é. Vão ver. Vão ver o que vai acontecer, né. Vamo juntar todo mundo da Akati também. Talvez a gente mostre ela hoje ainda. Talvez. Sim, talvez não. Muito talvez. Essa casa aqui tá cheia dos talvez. E aê, top line. Tô bravo com você. Por que você tá bravo comigo? Porque você fica vendo minhas conversas. Não, você conversa com mil e uma meninas, véi. É. Todos os dias eu converso com 50 meninas diferentes. Tem algo de errado? Tem. E que? Porque você não trabalha, você só conversa com mulher. Acho que não. Sim. Mas você passa quatro vídeos ruins. Você não posta vlog. O pessoal gosta de ver seu vlog. O que que você acha que você tá cantando é, meu? O que que você acha desse cara aqui atrás da gente? Eu só pego. É. Nunca nem vi. Não, mas ele conversando com o menino. Ele é feio, feio. Feio, ridículo. Faz as coisas primeiro. Não faz vlog dele. O pessoal quer ver os vlogs, quer ver os desafios. Sabe o que vai ter que fazer? Ah. Atacar a cama, a box dele, dá pra cima. Mano, a gente vai ter que fazer alguma coisa, eu não sei. A gente vai ter que fazer alguma coisa com o top line. Por que, mano? Galera, ele para de gravar, ele para de fazer as coisas dele. Pra ficar conversando com o menino, mano. O dia todo o top line passa conversando com o menino e a pior parte. Ele não namora nenhuma. E tipo, ele não conhece nenhuma também. É tudo menina de internet. E ele nunca vai ver elas na vida dele. Ele passa o dia inteiro conversando com elas ao invés de gravar. Tô triste, cara. Não, não tem justificativa pra você. É porque ele falou a verdade pra mim. É, a verdade dói, né? É que você falou a verdade. Mas sabe engraçado? Eu namoro aqui na casa e eu fico mais tempo longe da minha namorada. Verdade. E aqui é um namoro. Eu também tô procurando um web namoro. Mas você nunca vai ver nenhuma. O Sky vê a namorada dele. Mas como sabe quando eu vou ver? Porque você é você. Isso aí não é webcam. Não, é webcam não. Tem que ver pessoalmente. Sky. Oi. Hoje é o dia, hein? Hoje é o dia do que? Você quer ouvir? O que é que eu falo? Hoje é o dia a gente pula lá de cima. Hoje eu vou pular com mais cuidado. Opa! Qual é o mais cuidado? Não pular. O mais cuidado é não pular? É, o mais cuidado é não pular. Não, você vai pular junto comigo. Bateu o segredo do like? Bateu. Mano, é pela mansão, mano. Não, não. Vamos pular, vamos pular. Uau! 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 Vou me matar! Uau! Uuuu! E algum de vocês aqui já tem um palpite de quem é a menina que tá na Kati? Ah, eu tenho. Eu acho que é uma encostada. E você, Fragão? É uma encostada também. Bem encostada com uma testona tipo bem grandona. E vocês, Sky? Uma ilusão. Uma ilusão? Uma pessoa fantasiada, né? É, com voz de menina, né? Quem será a menina que tá aqui na Kati? Hoje vocês vão saber quem é a menina que tá aqui na Kati. Que veio visitar a gente. Que é amiga nossa. Hoje vocês vão saber quem é a menina que tá visitando a Kati. Quem será? Quem será? É o estéreo. Agora vamos pular na piscina? Cumprir desafio? Eu vou pular, mas não tô em cima. Ah, pode. Mas sem camiseta, então? Sem camiseta. Galera, como prometido, é o Sky. Vamos pular lá de cima. E, mano, dane-se, tá ligado? Dane-se. Vamos pular e dane-se. Deixa eu me arrumar que agora eu vou ter que pular lá de cima. Mano, não dá pra ver vocês, né? Não, sem empurrar, sem empurrar, sem empurrar. Eu vou segurar aqui. Três... 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 Vai! Vai! Nossa, mano! Ele bateu, ele bateu. Bateu não, bateu não. Bateu? Até que eu tô... Ai, ardeu, velho. Mano, eu tô com mó medo. Nossa, ardeu pra caramba. Ardeu? Sério? É, eu caí de burro. Eu falei pra vocês empurrar. Caramba, dá mó medo. Só cê dá um impulsinho pra frente e se empurrar. Cair no meio. Não, pra trás. 50 mil gosteis. Todo mundo da casa, Kat, pula na piscina. Seguinte, galera. Se todo mundo tiver que pular, eu pulo junto. Porque, mano, eu morro de medo de auto... Então, deixa pro próximo vídeo. Esse vídeo batendo 50 mil gosteis, eu pulo. E é isso aí. Ou, agora é a hora que todo mundo tá esperando o outro vlog, né? Primeiro a gente poderia fazer uma outra coisa, né? Já preparar o cenário de hoje, três horas da manhã. E mostrar a coisa que o pessoal tá mais esperando no vlog. Quem é a menina que veio aqui pra Katsuki? Galera, vamos preparar as coisas agora pra gente gravar os nossos três horas da manhã dentro da casa assombrada que tem aqui no fundo. Tipo, a casa abandonada, tá ligado? E vocês também vão saber quem é a menina que veio aqui pra Katsuki. Tchau. Voltamos aqui, galera. E o seguinte, mano... Eu já pulei na piscina junto com o Sky. Já tomei um banho e a água tava cheia de cloro. O meu rosto tá todo ardendo. Não sei se dá pra vocês verem, mas... Tá meio vermelho, tá ligado? Um bagulho vermelho. Então, o meu rosto tá meio vermelho. Mas dane-se, mano. Pelo menos desafio dado é desafio cumprido aqui, tá ligado? Aqui, mano, não tem essa, mano. Toda vez que é desafio dado é desafio cumprido. E aí, o que você tá fazendo aí, meu? Eu tô com seu ursinho, mano. Deixa meu ursinho em paz, mano. Eu não posso pegar ele? Não. Vira o meu pitel. Não. Ô, respeita. Respeita a minha ursinha. O que você tá fazendo aí, meu? Tá te escondendo? Não tem ninguém aqui. Tete aí. Eu vi que tem um frego. Eu não vou fazer desafio nenhum. Vai. Se esse vídeo bater 50 mil gosteis, vão pular da piscina. Mas você sabe que... Pra galera, vocês vão pular daqui de cima lá embaixo. Eu sei que o quê? Por causa do meu peso vai dar errado. Ah, isso aqui vai ser engraçado, irmão. Ah, tá, né? E você? Para de se esconder, meu. Tem ninguém aqui? Tem sim, eu tô vendo você. Dá pra ver você, ó. Tá, mas eu não... 50 mil gostei, você vai pular também. Eu vou pular com o Top. É... Imagina eu e o Top pular. Double tsunami. Tsunami dopla. Mas agora, sério, mano, assim, galera. A gente tem que descer agora e dar uma olhadinha naquela casinha lá dos fundos. O que você acha, Top? Porque hoje o Top Plane vai gravar... Eu acho que hoje, né, Top? É hoje? É! Que é a casa que todo mundo tem medo de ficar, mano. Ninguém tem coragem de ficar lá naquela casa por muito tempo. E o Top Plane vai entrar lá e vai gravar as 24 horas lá dentro. E eu vou querer gravar uma hora lá dentro. Tipo, das 3 horas da manhã até as 4 horas da manhã. Que é os piores horários do universo. Todo mundo fala que as 3 horas da manhã é horário morto. Confirma aí, galera. Comenta aí. 3 horas da manhã é mesmo horário morto? Falam que é um horário que... As almas saindo da tumba, sei lá o que acontece. Confirma aí, mano. É isso mesmo, velho. Que é o horário do universo? Comenta aí. Então é o seguinte, mano. Vamos descer lá embaixo na casinha. Vamos dar uma geral agora, Topane. Que a gente tem que ver onde você vai dormir. Porque é o seguinte. A empregada vem aqui, galera. A mulher que vai ali pra nossa casa agora. A doméstica que vai ali pra nossa casa. E ela falou que lá embaixo pode dar escorpião. Porque escorpião gosta de lugar úmido. E gosta de lugar escuro que tem como ele entrar dentro. E tipo, madeira também. E lá embaixo tá úmido, escuro e tem madeira. Tem tudo pro escorpião morar lá embaixo. Vamos descer lá agora e vamos dar uma olhada naquele quartinho pra ver como é que ele tá. Demorou? Vamos lá na casinha do ar fundo. Mano, leva a mão não viu, Top. Mas o que você mais vai ver na casinha, já que você tem medo de aranha era aí. É o que você mais vai ver nessa casinha aqui. Sério? Sério, o que você mais vai ver é ser aranha. Nossa, mano. Olha lá. Olha ali. Já tem uma aranha ali, ó. Onde eu tô apontando, galera. Aqui tem três. Tem três aranhas aqui, ó. A empregada que vem aqui, ela falou tudo isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Dali também é casinha de escorpião. Coisa pra escorpião morar. Ó, outra coisa. Aqui tem... Aqui é onde a mulher falou que é úmido, tá ligado? Você vê que o ar aqui parece que é molhadinho? Uhum. Então, aqui ela falou que também pode ser um lugar pra escorpião, mano. Porque aqui tem esse colchão que a gente tem que tirar. Ela falou pra gente tirar. E esse negócio aqui que ela falou pra gente jogar fora também. Calma aí, Vê. Eu vou fazer uma coisa mais cara, né? O quê? É carvão, eu acho. Será que é esse aí? Aqui foi o máximo. Nossa, sei lá que merda é essa, velho. Que isso, será? Não é carvão. O carro de carvão não é assim. Bizarro. Não é merda isso daqui, sabe por quê? Por quê? Porque é da aranha marrom. Aranha marrom, como assim? É, aranha marrom, aranha que mata. E é pequenininha. E ela tem isso daqui, madeira. Ela adora madeira? Uhum. Essa aí tem que ficar bem coberta, irmão. Porque aqui tem madeira, aqui tem tudo, mano. Vou ver coberta de sacola. Não vai adiantar nada, mano. Não? Tô vendo só umas gritaria lá dentro da casa. Top, mano, fala um bagulho pra você aí, velho. Você que tem medo... Olha. Tá lá gritando. Então, fala um bagulho pra você aí, mano. Você que não gosta de aranha, você tá ferrado, Top. Eu tô. Tá muito ferrado. Caraca, mano. Tá bom, gente. Enfim, galera. Mano, vamos comer alguma coisinha. Aproveitar nosso macarão. Já tá quase terminando de ser pronto, né. A menina tá fazendo ali o macarão pra gente. E é isso aí, mano. Daqui a pouco a gente vai voltar. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto pra vocês. Revelando quem é a menina que veio visitar a gente. E também comentem o que vocês acham que é. Falou. Tchau. E fui. Não é mentira. Fui nada. Daqui a pouco eu volto. Chegou a hora, pessoal, da gente finalmente mostrar quem é a menina que tá aqui na nossa casa. Não é nada. Primeira menina que veio aqui na nossa casa. Todo mundo já comeu. Olha... Quantos litros tem isso aqui? Dois. Dois litros? Delicão. Finalmente vamos subir, mano. Tá todo mundo aí preparado? Vamos lá. Preparado, Top? Preparado, Sky. Sky? O que é isso? O cara tá vendo que é robô. Mas vamos lá. Tô preparado pra quê? Pra ver a menina? Pra ver a menina. Vamos, vamos. Não tá não? Você não gosta de menina? Eu não posso gostar da menina. Eu já tenho a menina. Ah, você já tem namorada. Mas você só vai ver. Vamos. Todo mundo subindo, tá? Vamos. Vamos todo mundo. Ao direção do meu quarto. Vai, galera. Sai do quarto! Finalmente, então. Chegou o momento. Quem é a menina que está aqui na Kati? Oi, meninas. Tudo bom? Não, não. Gente, é brincadeira. Não é essa menina. É essa daqui. Olá, meninas. Tudo bem? Tá, agora você entrou lá, gente. Vamos lá. Agora sério. A última vez que essa câmera era subir. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Tchau, tchau.